Agora você que marca Por que, papai? Mas não marca muito em cima não, caralho Por que você sai quatro e pouco? Porque eu vou de a pé Eu vou de a pé Viu, não viu? Vou marcar Vou marcar lá no final Marca Eu saltei Ali, olha Ah, tá, tá, tá Ah, mano, que é muito... Nossa, ela tá... Ai, meu, eu falo Você só marca dentro de lugar Cai dentro aí, cai dentro o bagulho Atenção, tem um detonador inimigo na sua área Ai, meu Deus Arma, 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 arma mineral Arma mineral Achei Vou pegar isso aqui Eu já tô, já com uma doze Vai, filho, pega essa porcaria Ai, meu Deus, é você, não é você não, né? É, eu, eu Tá com... Tem todos aqui, todos Nossa, um ano pra carregar Tubei um Tá sentando aí, peraí Ai, filho, sai da frente Ai, caralho, ele me acertou o tiro Vou sobreviver, então É, é, corre, 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 corre Eu tô fora da barra, segura Bate inimigo no ar Tem até uma baixa debaixo d'água aqui Inimigo descendo na A.O Vou tentar sobreviver aqui Tô vivo, tô vivo, não morri não Eu acho que você tinha morrido, pô Não, 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 usei, usei placa Usei o bagulho de auto-reanimação Vante inimigo ativo Nossa, arma que o maluco tem? Deixa eu sozinho não, véi Tô indo aí Tentando subir no barco e movimenta Tá indo pra fora do bagulho Ô, por que que você tá indo pra longe deixando eu? Consegui entender você não Eu tô indo pra área segura, pô Vem pra cá Tô indo, tô indo, tô indo Caiu inimigo aqui, caiu inimigo aqui Mata Fiquei contra dois lá e matei Por que que você não pode matar? Ele tá no barco, tá no barco Ele tá no barco? Eu acho que tá Fui eu, doido Não, ele pulou aqui na frente, cara Na frente Toma arca aí Não sei nem onde você... Nossa, você tá mó longe de mim, barão Eu tô aqui, ó Tá, então Olha onde eu tô Me abandona e sai correndo Aí, cheguei Vai, vamo Vai, vamo Cada um com a bicicleta Você viu que tem bike debaixo d'água aqui? Ai, carai Agora fodeu Eu tô sendo caçado Eu não posso defender não, filho Bora Eu sei que eu vou tomar tiro subindo a escada Tem um helicóptero aqui Eu tô correndo Igual um doente mental Tem um cara aqui comigo, mano Tem um cara aí, barão Ei, tô procurando ele Não tá em cima não, no helicóptero? Eu acabei de descer de lá, pô Ele pulou, então Ele pulou Então, vamo pegar o helicóptero Vem Você tá a pilotar? Não Vai, 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 vai Ai, carai Cadê ele? Eu não sei Eu tô andando igual um louco Eu não sei mexer com isso aqui Sem mira Só uma pé no ar Opa Tem cara atirando de cima O que é que nós vai? Fala um lugar aí que nós vai Como você quiser Vou ficar voando aqui Até sobrar só nós Você que marcou alguma coisa aí? Não, não, não Acabou Fechou Tá fechando o mapa Eu vou Tá sendo caçado De novo? Tá marcado ali, ó JR5 caçado Ah, vou Estava em três barrinhas Agora só tá em uma Tá vermelha É, vou tentar me manter aqui, então Até acabar de Acabar de ser caçado Porque fica marcado no mapa Não fica? O quê? Quando tá sendo caçado Fica marcado no mapa, né? É, você E o helicóptero tá em azul E aqui pra mim A minha tela Falta de dois segundos É, é Pra mim também Vou esperar passar Aí eu Pô, matei dois Nessa partida aqui Dá uma viradinha Pra eu dar um tiro No teto no cara ali Na onde? Na onde? Já passou já É que você tá Você tá voando de lado Olha Tô torto, pô Tô esperando que eu matasse o cara Calma, calma, calma Como é que desce? Calma nada Se vira É só ter essa porcaria voando Aí, vamos lá Não, não, não Prendi, prendi, prendi Quatro segundos, três segundos Dois segundos, um segundo Tá acabando, acabou Caçado evitado Boa, evitamos a caçada Aê, ainda pusei legal Já saí, já Vante inimigo na área Opa É no C? Sou eu Sou eu, sou eu Tá atirando no chão? É, porque essa arma aqui é ruim, mano É teco-teco É bom que ela tem silenciador Tá ligado? Pô, se essa aqui é a Dinha Tá sendo gostosinha de jogar, hein, barão Você matou alguém? Estou vendo Não Mas também não morri A inteligência confirmou um equipamento explosivo inimigo na AO Atrás dele Não esqueço que eu tenho cara caindo de paraquedas aqui, mano O que foi isso aí? Tá bugando no jogo, mano Você acredita? Ah, senão tava pulando É o que eu falei O R não funciona Não, o R... Oh, eu tomei um tiro aqui de... Da onde? Da onde? Da onde? Ai, eu também, eu também É sniper, mano Ah lá, já vi já Ele desceu Você viu? É Tô achando que vai... Toma de novo Puta que pariu, barão Não dá não Eu desci aqui pra baixo No elevador Como é que eu tô pegando umas placas? Ai, que pariu de novo, mano? Ô, louco Eu tô sem placa, velho Não, é isso que eu tô pegando aqui dentro Pegando uma aqui Você caiu, velho Você ficou aí marcando Que marcando? Peguei o cara Deu um tiro na cabeça dele ainda Tô certo Você é mentiroso, hein Só não matei Você tem ele Tá em cima do prédio lá Quer ver? Ah, o Lazário tá mandando Essas paradas deles aí Sai daí, sai daí Sai daí Vamos descer Aqui, ó Pega a coisa aí, ó Aí Vem, vem com o Jão Vem com o Jão Ah, mano Sai fora Eu peguei Dei um tiro nele Em cima do prédio lá Vaza daqui Peguei a blindagem aqui Peguei a blindagem Calma Caralho, caralho Tem aqui, tem aqui, ó Mandei pra vala Mandei pra vala Mandei pra vala Conseguiu? Mandei, mas tem Tem um parceiro dele Tá aí do outro lado Aí do lado do murinho aí Pula aí Vê se ele morreu Morreu não, ó Você matou, barão? Fala da Matei ele Mataram Eu ia usar o bagulho Ali, 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 ó Chegando ali, ó Eu ia usar o bagulho De interrogar Essa arma que eu tô É boa, hein, barão Gostei, hein, velho Boa, barão? Não, você tem respeito Onde você tá, onde você tá? Ali, ali em cima, ali, ó Marca Aqui, ó Viu lá ou não? Caralho, é essa? O Joãozinho tá jogando O filho do milho grosso, hein Atrás do C Não, era uma bomba Ali lá na frente, ó Sumiu, cara Derrubou? Não, não Acho que não, hein Fugiu, 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 fugiu Será? Deve estar escondido É, ele quebrou coisa aqui, ó Quebrou o cinema? É, é Foi ele Deve ter chamado o Rabin Me rilando Colocando no Vendagem Mano, esse cara Que susto, varão Tem cara descendo aqui De, de Cadê o C? Cadê o lado Opa Opa Travou A insurgência já era Tem mais segundas chances A insurgência já era, varão Eu não vi, não Ele deixou esse cara vir Deixa eu ver essa parte aqui Eu escuto se ela fechar Oh, essa parte aqui é grande Guita, só que tem que ficar atento Que pode vir Ó Aqui, ó Tá ouvindo? Aqui, ó, tá aqui dentro Ah, me derrubou Filho da fuga Tá, calma aí Filho da fuga Obrigado, amor Ah, não aguento mais fazer isso Pra você Ah, é Então é assim então, né Coração sempre peludo, né Troquei minha arma, velho A gente tá num garbão aqui, hein A gente tá na ponta do gás O que você acha? O que eu acho é nada Sua equipe entrou na zona segura Tchum Tchum Oh, não vai sair daqui não? Vambora? Por aqui, ó Pera, pera, pera Pera, pera Ó, chegando 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 Tá subindo gente? Tá O que? Não, não Tava chegando Gente aqui Beleza, vambora Você tá deitado aí, mano Ui, já sai fazendo um barulheiro na porta Tem aquela porta que nós tava ali Se não Fica juntinho Ui Você é casado, pô Ô, a gente tá fora da... Você já viu como a gente tá fora, né E esse gás aqui no final Aquele Vai Arebenta, né Vambora o cara descendo lá Descendo lá Aonde? Aonde? Ali, ó Em cima do prédio Ah, tá Calma Fica atento Pelo menos foi o que eu vi Ou eu tô ficando cego Por ali O cara não desceu diretamente no prédio Mas deve ter descido pra aquele lado ali De paraquedas Vante inimigo ativo Ó, tá com vante Ó, tá lá em cima mesmo, Gui Tô lá É, tô vendo, tô vendo Mas não atira não Espera aí, espera aí É, tô vendo O que é ele? Já falou, já Pera aí Ah, cala a boca, cara Mas fica esperto do lado aqui também, viu Ele tá mirando em mim aqui, ó Onde você tá? Vaza, vamos vazar Vamos vazar o gás chegando Vem, vem, vem Corre, perna pra quem tem Mandou ataque aéreo Mandou aí Certeza Entra aqui, ó Será que ele viu nós entrando aqui? Vixe, varão Tem um monte de gente ali, ó Aqui, ó Caiu, 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 caiu Caiu Ai, caralho, nas costas, nas costas Derrubei um e caiu também Ah, o gás, é o gás Vai, que esse é teu Eu fui Fude ter isso Vai Tá sozinho Soldado inimigo chegando Ah, o gás é monstro Não vai dar Nossa senhora Ressão cinco Nossa senhora Mas nós jogamos muito, hein Essa nós jogamos muito, hein Não, eu joguei muito não Posso dar alguma assistência ou outra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?